Vamos chamar agora o Alfredo novamente pra voltar conosco, porque investigadores da 2ª DP encontraram o Quarteto Fantástico. Não, não é o Quarteto Fantástico, né? É o Quarteto de Três Lagoas. Vou chamar aqui o Alfredo, ele vai trazer essa informação. É isso mesmo, Alfredo? Quase... é da Marvel o Quarteto Fantástico? Sabe? É da Marvel, né? Quase deixaram a Marvel sem super-herói aí, né? É o Quarteto do Crime, Rodrigão. É o Quarteto aí que tava fazendo terror ali no bairro Jardim Nova Americana, na rua Estados Unidos, aonde no dia 6 eles fizeram limpa na residência do conhecido do menor. O menor sabia que o amigo ia viajar, um mais velho, conhecido da família. Ele passou a fita aí pros três maiores e juntos entraram na residência, ficaram por quatro horas aonde fizeram algazarra e fizeram limpa. Levaram dois ar-condicionados, quatro aparelhos de TV, três de 42 polegadas, um de 55, e também um notebook, um computador de mesa, entre outros produtos. O menor foi identificado como o responsável de passar a fita e ajudar no furto e os três maiores foram dedurados, os três com 19 anos e o menor com 16. O menor já tinha pedido pra instalar um ar-condicionado na casa dele, um dos ar-condicionados roubados, e também estava já assistindo o pulseira de prata na TV de 42 polegadas subtraída que ele tinha fixado na parede. A polícia se viu por meio da segunda DP, comandada pelo doutor Fernando Casati, conseguiu ressarcir a vítima com esses produtos. Um dos ar-condicionados, o menor já tinha vendido pra um instalador de ar-condicionados, que vai pagar porque ele foi autuado como receptador e vai ter que ressarcir a vítima. E um outro homem, que tem uma loja de usados ali no Vila Nova, vai responder também por receptação porque comprou um notebook, um computador, e iria revender. Dois receptadores e quatro autores, um menor, três adultos responsabilizados pelo furto ocorrido nesta residência. O prejuízo da vítima era pra ser gigantesco, mas felizmente, rapidamente, a segunda DP conseguiu realizar a detenção desses indivíduos, a autuação do menor e também recuperar os produtos. Sônia Ruberti, comandada pelo doutor Fernando Casati,